Nós estamos... Hollywood Studios! Uhuuu! Eu tenho ver que o que é filme. Não sei, né? American Eagle. Tira a foto e deixa pra um pouquinho. Ah, é o Perry, né? Cadê o Perry? Cadê o Perry? O Perry! Oh, o Perry! O Perry, ele é tão rico! O Perry, ele é tão rico! Tem um pequenininho, o Perry! Oh, o Perry! Oh, que lindo, gente! O Perry! Lê, abre o flash! Oh, o Perry! Segue a Mônica, segue a Mônica! Uhuuu! Uhuuu! Vamos, gente! Junta! Olha, Liga! Liga a cima! Não falha da celda! Aê, Gabi! Aê, Gabi! Uhuuu! 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 Uhuu! Uhuuu! 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 Tchau, tchau. Mãe, é que eu vou pro elevador agora. Ah, não dá pra ver. Não sei. Vamos, Paty! Vamos nessa, vamos nessa. Vamos, Paty! Gente, eu fui no elevador. É muito, muito, muito louco. Eu quase caguei nas calças. Onde é, Isa? Nossa, meu Deus. Muito medo, né? Eu fui de olho peixe naquela coisa. E aí, Su? O que você achou do elevador? Foi muito massa. Rafinha, o que você achou? Adorei. O que você achou do elevador? Pra quem demais. O que você achou da sua companheira de lado? A gente na fila, a menina, eu tava se cagando. Tava assim, ó. Se cagando de medo. Meu Deus do céu. Valeu, de estúdios.